Salve, salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos mais do canal, vocês falam com o André, vamos aqui para mais um pack open, terminando a semana aí nessa atualização nesse empresário semanal das estrelas da liga inglesa, e vamos aí galera, por mais um pack open, nos resta aí pegar alguns jogadores, temos 4 pack opens aí, vamos contratar aí cerca de 12 jogadores, e temos já alguns jogadores que a gente conseguiu nessa lista, em alguns outros pack opens, essa semana eu consegui contratar aí o monstrão do Van Dicke, se você não conferiu aí, dá uma olhadinha aí que saiu já esse pack open, tá? E aqui a gente está em busca do Roberto Firmino, galera, é claro que tem outros jogadores aqui, né? Como o Mané, como o Salah e o Caco Monstrão, né? Então vamos aí galera, vamos dar aqui, abrir esses packzinhos, para a gente finalizar aí a atualização dessa semana, amanhã já tem a atualização semanal, mas a semana se inicia aí no MyClub, e vamos lá, bola preta, bola preta, bola preta, bola preta, bola prata, hein? Jogador aí, proper, jogador do Brighton, tá aí o MLG, bola prata, 300 bolas prata, né? Vem o Clive, Martina, todos os jogadores aí, que eu vou usar de experiência, vamos lá, galera. Se você que não se inscreveu aí no canal, aproveita e se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ative o sininho, tem vídeos diários aí no canal, pack opens, divisões, partidas por ranking, atualização semanal, e vamos lá, galera, bola dourada, é do... do Christian Palace, Zaha, tá aí, ó, a costa do Marfim, Zaha, C.A. isso, 83, hein? Já peguei alguns adversários aí, com ele, é um jogador aí, em evolução, né? Veio aqui um goleiro, e outro meio de ligação, vamos lá, galera, dois packzinhos, sem nenhuma bola preta, vamos lá, resta esse mais um, hein? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vem uma bola preta aí, né, mano? Pô, vem uma bola preta top, firmino, 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 bola dourada é do Liverpool! Milner! Tá aí! Esse jogador aí é muito bravo, parceiro. Tá com a edição B aí, vai terminar a semana, é um ótimo jogador de meio de campo, apesar de ser um jogador aí, de 32 anos, tá? Mas, é um exímio batedor de falta, pode não parecer, mas, é um ótimo jogador, galera. Aí, ele tem, o quê? Porque ele tem efeito, né? Então, esse efeito ali dele de 80, tá? Ele bate muito bem, ele é um jogador que tem uma resistência alta, então, aguenta aí, bastante, dá pra jogar os dois tempos com ele, tá? Vem um lateral direito e outro aqui, meio de ligação. Muito bom esse jogador. Vai ficar aqui fazendo parte do negão, parceiro. Bola dourada. E vamos pra última, galera. Vamos pra última aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Conte sempre com o seu like aí, comentário. Espero que a semana aí seja boa aí no MyClub, dos empresários. E bola dourada do Arsenal. Pra gente terminar. É o Colacinac, lateral esquerda aí. Pra gente terminar aí o vídeo. E veio o Delphi aqui também. E o Lucas, esse jogador aqui é do City. E veio o Lucas Linguê, que deixou o Barcelona aí, está jogando pro Évito. Eu acho que caiu um pouco aí os seus rendimentos. Tá aí, galera. Mais um pack-up. Não foi tão bom, mas... Temos aí jogadores pro nosso time 4-estrela. Tá bom? Você que tá acompanhando a série aí, tá sendo bem proveitoso aí. Bem eficiente. Essas minhas partidas aí com o time 4-estrela, né? Então, tem alguns jogadores bola preta, mas a grande maioria bola dourada. Então, espero que vocês estejam curtindo aí a série. Tá bom? Forte abraço a todos. Valeu! Valeu! Tchau!